Olá, graça e paz, Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Eu estou aqui mais uma vez com algo da parte de Deus, claro como sempre, declarando para você, sempre através de uma mensagem, através de uma ilustração, através de uma reflexão, através de um pensamento do dia, declarando que Deus é bom e que a bondade de Deus, ela dura para sempre. A bondade de Deus, assim como está escrito no livro de Salmos, que a benignidade de Deus era dura para sempre. Então vamos crer no Senhor, vamos crer na bondade do nosso Deus, que Ele é poderoso para nos abençoar, para nos guardar, para estender a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu só quero ler para você aqui uma passagem que está escrita no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e também aqui no versículo de número 28, está escrito assim, Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, se não estas coisas necessárias. Apóstolo Paulo estava falando aqui a respeito de algumas coisas, daquilo que estava sendo definido realmente do que ficaria, das coisas do passado, daquilo que receberia realmente uma transformação, uma mudança realmente, no caso, por exemplo, de circuncisão, e o que realmente seria trocado, circuncisão não somente ali, aliás, não mais do corpo físico, mas agora sim o coração, pelo Espírito, e mais algumas coisas desse tipo, dessa natureza, como coisas sacrificadas ao vivo, coisas sacrificadas, essas coisas que teriam que abster, que teriam que deixar para lá, para de fora. Também falando a respeito, claro, de carnes, tipo de carnes, tipo de alimento, que Deus estava querendo preservar os hebreus, como eles eram chamados assim no Antigo Testamento, Deus estava querendo preservar eles também, e carne sufocada, coisas desse tipo, dessa natureza, algumas coisas que ficariam, outras coisas que seriam fora, mas o que a palavra-chave é essa última aí que nós lemos, que não convém ali ao Espírito Santo, e também a eles não impor nada mais, além daquilo que já havia sido dito, enfim, ou seja, mas eu quero ligar isso com você, naquilo que está escrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a passagem, claro, que muito conhecida, no capítulo 11, versículo 28 da Palavra de Deus. Jesus, ele, em um dos discursos ali, não muito tempo ali do seu ministério, embora o ministério de Jesus, durou apenas três anos, pouco mais que isso, mas não muito tempo do seu ministério, mas a questão é que Jesus ali, ele usou uma palavra que se ela fosse pregada todos os dias, eu creio que todos os dias, a nossa alma receberia refrigério. Diz assim, olha, a palavra do Senhor, Mateus capítulo de número 11, e no versículo de número 28 da Palavra de Deus, Mateus capítulo 11, versículo 28, está escrito assim, Vim de a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomais sobre mim, ou tomais, aliás, perdão sobre vós, o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, ou para a vossa alma, porque ele é algo pessoal, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ou seja, o que nós entendemos? Nós entendemos justamente e justamente que o Senhor, ele quer tirar realmente o peso de cada um de nós, para que nós possamos caminhar. Ou seja, não sobrepor, não impor jugo, não ficar colocando jugo pesado sobre as nossas vidas, para causar um peso e dificultar na nossa caminhada. Pelo contrário, ele quer tirar o peso de cada um de nós, para que nós possamos realmente caminhar com leveza, e assim poder servir melhor ao Senhor. Ninguém consegue fazer algo com o peso sobre as costas, claro que não. Mas se a pessoa estiver livre, se ela estiver ali sem carregar peso nenhum, ou seja, ou algo pelo menos suportável, com certeza ela vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Com certeza ela vai conseguir ter um desempenho muito bom. E assim, exatamente dessa forma, o Senhor quer das nossas vidas, que nós venhamos a caminhar, para que nós possamos produzir frutos, e esses frutos venham a permanecer, como ele diz lá também no Evangelho do João, no capítulo de número 15. Então, claro que é muito bom servir ao Senhor. Claro que é muito bom poder estar na presença desse Deus, esse Deus maravilhoso, que tem nos instruído, que tem nos ensinado todas as coisas ao passar do tempo. E ao passar do tempo, nós aprendemos que melhor é servir ao Senhor, melhor é permanecer na presença dEle. Hoje eu tenho olhado, querido, tenho visto muitas pessoas, que têm deixado de servir ao Senhor, e quando nós olhamos para o seu histórico, quando nós olhamos para as suas próprias vidas, nós vemos pessoas derrotadas, pessoas, infelizmente, elas sabem disso, mas pessoas aflitas, pessoas perturbadas até mesmo, pessoas que não estão muito bem. E eu olho para isso, eu enxergo a vida de Saul, sabe? Quando ele simplesmente deixou de servir ao Senhor, quando ele simplesmente abriu mão, de servir ao Senhor, não quis mais servir ao Senhor, um peso veio sobre ele. Ele sentiu o peso, realmente, de estar longe da presença de Deus. E assim nós vemos também, pessoas que muitas vezes tomam peso sobre si, tão grande, e lá na frente, elas, infelizmente, jogam tudo por alto. E eu quero dizer para você, Jesus não quer que nós venhamos a estar carregando pesos, andando com sobrepeso, na verdade, mas que nós venhamos, sim, a estar caminhando na presença dEle, entregando cada dia nossas vidas ao altar dEle. Vocês sabem esses caminhões? Por exemplo, que eles vão transportando carga de um lugar para o outro? Então, eles têm um peso limite, mas mesmo no peso limite deles, eles ainda sofrem desgaste maior, na sua estrutura, nos seus rolamentos, enfim, nos seus componentes, podemos chamar assim, as suas peças, os seus componentes. E assim também em nossas vidas, quando estamos no limite, nós acabamos, infelizmente, tendo um desgaste maior, e isso faz com que muitas pessoas parem antes do tempo, e para a manutenção, e muitas vezes não busca a manutenção de Deus, e acaba perecendo. Mas nós encontramos pessoas também que vão além do sobrepeso, vão além disso, além do limite. O que acontece? Elas levam multa no pedágio, na balança, lá no... Quando elas são paradas, infelizmente, levam multa, e infelizmente, acabam muitas vezes não podendo seguir viagem. Assim também, querido, muitas pessoas, elas, infelizmente, acabam parando, se encurvando diante das dificuldades, e nem sempre conseguem seguir viagem. Encontrávamos muitas pessoas frustradas, com os homens, com Deus e com tudo mais, e não conseguem servir a Deus hoje. Eu quero dizer para você, Jesus, querido, Deus, o Espírito Santo, é a melhor coisa que pode existir na vida do ser humano. Jesus, a coisa mais sábia, que o indivíduo, a partir do momento que ele vê esse mundo, a coisa mais sábia, que ele pode fazer, é entregar a sua vida para Jesus. A coisa mais inteligente, que um ser racional, que um ser humano, dotado de inteligência, a coisa mais sábia, mais inteligente, que ele pode fazer, querido, um dia chegar diante do Senhor, reconhecer que é pecador, que é falho, entregar a vida para Jesus, e deixar Deus dar um controle, dar uma direção, aliás, conduzir a vida dele, através do Espírito Santo. A melhor coisa, é dar ouvido ao Senhor, e saber realmente, o que o Senhor quer para a vida dessa pessoa. Mas, nós, entendemos que, a nossa caminhada com Deus, claro, dia após dia, vai nos dando maturidade, vai nos ensinando realmente, como é que nós fazemos, para essa aproximação, identificar a voz de Deus, o chamado de Deus, até mesmo o fato de nós, lançarmos o peso das nossas vidas sobre Ele. Mas, nós continuaremos esse papo, essa conversa, em um outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Querido, como sempre, claro, aquele pedido básico meu, se inscreve no canal, se você não é inscrito, se estiver em vermelho, é porque você não é inscrito, se estiver em cinza, inscrito, é porque você já se inscreveu. Se você não se inscreve, se inscreve, compartilha, deixa aí o seu like, clica aí no joinha, tá bom? Esse joinha que está aí embaixo azul, clica nele aí, para nos abençoar, e com certeza, logo, logo, estaremos com mais um vídeo aí, de reflexão, enfim, para abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Graças e paz, nos abençoe, um abraço, até a próxima, se Deus assim permitir. Fica com Deus, até lá. Aplausos